Fala galera, no vídeo anterior falamos sobre alguns jogos de luta 2D que saíram no Playstation, mas não saíram no Saturno. Bom, hoje vamos ver exatamente o contrário. Vamos conhecer alguns jogos de luta 2D que saíram no Saturno, mas não no Playstation. Nesse vídeo preferi deixar de fora dois jogos que entrariam no tema do vídeo de hoje. Um é o Ultimate Mortal Kombat 3, que saiu apenas no Saturno, apesar de que o Mortal Kombat 3 normal saiu apenas no Playstation. O outro é Night Warriors, que também só saiu no Saturno, mas esse vai entrar num outro vídeo futuro, dos jogos de luta da Capcom que não usam carcucho de RAM. Também deixei de fora alguns jogos que saíram no Saturno e no Neo Geo, pois futuramente farei um vídeo sobre os jogos de Neo Geo que não usam cartucho de RAM no Saturno. Bom galera, como de costume, quero pedir a vocês para já deixarem seu like aí mesmo no comecinho do vídeo, pois dá um trabalho enorme para produzir esses vídeos. E caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva no canal também, ok? Então agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. Suiko Embo Funsak Esse jogo de nome bastante curioso era a continuação de Suiko Embo, jogo que foi lançado na placa Titan STV. E esse jogo também era conhecido como Outlaws of the Lost Dynasty. E também Dark Legend, na América do Norte. Esse talvez foi o nome mais conhecido. O game foi criado pela Data East para os arcades e Saturno em 95 e chegou ao Playstation no ano seguinte, em 96. O game trazia uma jogabilidade boa, mas é um pouco lento e meio limitado também em matéria de combos. Também vemos algumas câmeras lentas aqui e outra ali. Mas no geral, ele era um bom game. Bom, mas não vamos falar do primeiro jogo. Mas sim da sua continuação. Suiko Embo Funsak, que saiu apenas no Japão, exclusivamente para o Sega Saturn. E trata-se de uma versão melhorada do primeiro jogo. E muito melhorada, digamos assim. A primeira coisa que se nota é a velocidade. O game ficou muito, muito mais rápido que o anterior. Parece até uma versão turbo. Os combos estão mais fáceis de se fazer. E estão mais variados também. O jogo permite uma boa variedade de golpes. E usando a criatividade, é possível fazer combos bem legais. É o tipo de jogo que engana. Parece podre. Ainda mais para quem viu o jogo anterior. Mas na verdade, ele é muito legal. Bacana mesmo. Os gráficos são extremamente simples. Os cenários não têm muitos detalhes. Não possuem Parallax. E muitos deles são reaproveitados no primeiro jogo. Os personagens são os mesmos do jogo anterior. Mas com a inclusão de dois outros personagens. Vindos diretamente da série Fighter History. Outro game que também foi criado pela Data East. São eles. Mizoguchi. Personagem principal da série Fighter Story. E Jungmin. Que apareceu em Fighter Story Dynamite. O último game da série. Bom, Mizoguchi é de longe um dos melhores personagens do jogo. Ele é rápido. Tem combos devastadores. E é muito forte também. Mas não chega a desequilibrar uma luta contra outros personagens. Pois todos têm características para compensar uma outra deficiência. Então dá para jogar com seus amigos numa boa. Sem ser chamado de apelão. As músicas são assim como os gráficos, bem simples. Nenhuma faixa em especial me chamou a atenção. Mas também não me irritou. Então dá para aguentar de boa. As vozes e efeitos sonoros são bons. E não há nada que se destaque aqui também. Suiko Embo Funsack se destaca pela ótima e rápida jogabilidade. E uma boa seleção de personagens. Que tem alguns até bastante bizarros. Como esse vacilão aí, ó. Da cueca enfiada. Mas não tem erro. O jogo é divertido de jogar. E vale a pena tirar uns contra com os amigos em Suiko Embo Funsack. Que o John recomenda. Rabbit. Desenvolvido pela empresa Orn. E publicado pela Electronic Arts nos arcades e no Saturno. Exclusivamente no Japão. Rabbit se mostra um dos mais obscuros jogos de luta que se tem notícia. O jogo foi publicado pela Electronic Arts. E foi desenvolvido pela desconhecida Orn. Que só fez este jogo. Suspeita-se que a EA tenha criado essa empresa apenas para esconder seu nome. E tentar fazer este game ser melhor aceito na terra do som nascente. Pois sabe-se que os japoneses são ultranacionalistas. E não costumam comprar jogos ou videogames de empresas de fora do Japão. As lendas do Xbox One no Japão que o digam, né? O jogo tem um sistema de jogo. Pasmem. Similar ao de Jojo Bizarre Adventure. Da Capcom. Pois cada personagem pode chamar o espírito de um animal. Que o auxilia durante a luta. Muito parecido com o sistema de Stance. Visto em Jojo. O personagem principal possui o espírito de um coelho. Daí o nome Rabbit. Sacou? Pelo menos eu acho que é isso. Afinal o jogo é todo em japonês. E não consegui muitos detalhes traduzidos sobre a sua história. Os gráficos são bons de Saturno. Porém eles se mostram bem mais granulados que no arcade. Que tem uma definição de imagem bastante superior. O jogo também possui uma movimentação meio estranha. Parece meio travado. O jogo tem um efeito de zoom in e zoom out. Como em Samurai Shodawa por exemplo. E que pode até ser desligado depois de se virar o gamer uma vez. Os cenários são bem detalhados. E os personagens são bem desenhados. Todos bem carismáticos e divertidos de se olhar. A música, vozes e efeitos sonoros não se destacam. Mas também não incomodam. Faltou talvez um pouco mais de trabalho nesse departamento. Mas nada que destrua a experiência também. A jogabilidade é... razoável. Temos um número razoável de personagens. Alguns combos simples. E o lance dos espíritos dos animais. Que se torna a maior atração do game. Mas não temos nada de muito destaque aqui. Rabbit é um jogo curioso. E bastante obscuro. E só por isso já vale uma olhada. Não é um jogo marcante. Mas também não é uma completa perda de tempo. Se você tem um Saturno. Baixe ele em algum site e experimente. Quem sabe você não gosta né? Sokosei Tokai. Sonic Concei. Esse é outro game muito. Mas muito obscuro mesmo. Muita gente nunca ouviu falar dele. Ele é tão desconhecido que nem no Google você consegue achar muitas informações sobre ele. Geralmente só se acha as capas do jogo. E algumas imagens aleatórias. Ou uma ou outra gameplay. Nada sobre a história do jogo. Eu mesmo fiquei surpreso quando vi. Pelo nome achei que se tratava de alguma versão de algum Sonic japonês no Japão. Mas não. Ele não tem nada a ver com o Sonic. E ainda é um jogo de luta. Foi criado pela Banpresto em 1998. Exclusivamente para o Saturno. E ele se mostra um bom game de luta. Uma boa jogabilidade também. E um bom número de personagens. Estilo de jogo me lembrou o de outro game também do escuro de Saturno. Açúcar 120%. Que é um ótimo jogo de luta. Lançado no Playstation e no Sega Saturn. E esse tem uma ótima jogabilidade. E combos incríveis. Se você não conhece ele. Eu recomendo. Pois é um jogo que eu gosto bastante. Mas voltando ao Soko Seitokai Sonic Council. Como eu disse. Ele é um jogo bem legal. Com boa jogabilidade. Tem combos relativamente fáceis de executar. Comandos fáceis de fazer. E especiais até interessantes. Os gráficos são bem legais. O jogo faz um ótimo uso das cores. Sem excesso. E o game simula efeitos de luzes. Com polígonos e transparência. O efeito é bem parecido. Com aquele visto em açúcar 120%. E nos especiais dos personagens. Na versão de Street Fighter 03. Do Playstation 1. Que também fazia uso de polígonos em certos golpes. As músicas são agitadas. E acompanha a ação do jogo. Que é até bem frenética. As vozes e efeitos sonoros. Também agradam. E no geral. A parte sonora não faz feio. Sokusei Tokai Sonic Council. É certamente um bom game de luta. Não é marcante. Como os grandes games do gênero. Mas é uma opção divertida. Para quem gosta de jogos de luta. E tem um Sega Saturn. Vale a pena dar uma olhada nele. Golden Axe The Duel. É um game de luta. Criado pela Sega. E lançado para os arcades em 94. Originalmente. Na placa Titã. STV. E no ano seguinte. Em 95. Convertido para o Sega Saturn. O jogo. Inovou por mudar as mecânicas da série. Que era um beat'em up. E tornou-se um game de luta. Versus um contra um. Muita gente na época. Torceu o nariz. Com essa mudança. Mas a verdade. É que ele se mostrou. Um jogo de luta muito bom. A primeira coisa que se nota. É que o game foi bastante inspirado. Em Samurai Showdown do Neo Geo. Com direito a personagens. Usando espadas nas lutas. E até a câmera. Fazendo zoom in e zoom out. Só faltou mesmo uns fatais. Tipo cortar o inimigo no meio. No final da luta. Para ser uma cópia carbono do Samuka. Mas o game tem suas particularidades também. Uma dela. É também uma das mais controversas. Que é a forma de usar os especiais. Para executar eles. É preciso coletar os potes de magia. Deixado pelos anões. Para isso. É preciso acertá-los. Quando eles aparecerem no meio da luta. Ao acumular 5 potes. Você deve apertar. Os 3 botões de soco. Ou os 3 botões de chute junto. Para estourar a sua barra de especial. Nesse momento. Aparecerá uma barra azul decrescente. Que permitirá que você execute os especiais de cada personagem. Durante um breve período. Esse método foi muito criticado. Porque torna difícil demais. A execução dos especiais. Além do que. Seu inimigo. Vendo que você chamou a barra de especial. Sabe que você fará de tudo. Para usar o seu especial dele. E vai ficar fugindo de você. Assim a gente perde o elemento surpresa. Coisa essencial no jogo de luta. Os especiais. Quando se consegue aplicar. São todos bem bonitos de seguir. Com efeitos visuais. O game cheiro dos olhos e a tela. Mas é muito difícil usar eles. Ainda mais jogando nas dificuldades mais altas do game. Mas deixando a forma de execução dos especiais de lado. Temos aqui um grande jogo de luta. Com gráficos muito bonitos. Cenários bem detalhados. Ótimo uso das cores. Zoom in e zoom out. Personagens grandes. Magias bem feitas. E tudo muito bem desenhado. A arte do jogo é realmente muito boa. Tem personagens bem legais. Apesar de que o único personagem da série que está no jogo. É o vilão Death Adder. Outros como Billy's Rockhead. Karim Blade. E Milan Flair. São descendentes dos personagens principais. Dos jogos originais. As músicas. Em sua maioria. São ótimas. E são bem variadas. Também. Trazendo alguns temas. Bem marcantes. As vozes e atendidos sonores. Também são competentes. Mostrando todo o carinho que a série tinha com as suas produções. E em relação às diferenças. Com a versão da placa Titan STD. Elas são bem poucas. Praticamente. A única diferença é o load entre as fases. As animações são praticamente iguais no Saturno e no arcade. O jogo roda direto. Sem auxílio de qualquer cartucho de expansão. Assim como os outros jogos desse vídeo. Então se você tem um Saturno já sabe. Baixe aquela ISO na internet. Grave no CD. E experimente esse legítimo clone do Samurai Shodown. Feito pela SEGA. E com personagens de Golden Axe. O único porém. É que o jogo não é compatível com o controle 3D do Night. Mesmo desligando o analógico. O jogo reseta sozinho. Ao apertar Start na tela título. Um bug bem esquisito. Que eu só vi acontecer com esse jogo no Saturno. Então você precisa ter um controle normal do Saturno. Para poder jogar ele. Ou um controle arcade. No meu caso. Já que eu só tenho os controles 3D. Além dele. Bom galera. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou. Claro. Deixe aquele like. Para ajudar o canal. E se não está inscrito. Se inscreva também. Ok? Obrigado a todos. Que assistiram até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho